E aí Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce E desce e desce Sobe e desce Então para no meio, vai, pá Para no meio novinha Para no meio novinha Deu uma reboladinha Rebola, quebra Para no meio novinha Para no meio novinha Deu uma quicadinha Sobe e desce 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 Isso é um teste de resistência E é pra tocar em todos os paredões, hein? Binogueira Se liga no pida Vem comigo, quer sucesso? Acertei de novo Lá na academia você me enlouquece Primeiro tu alonga e depois você desce e sobe Chama, chama, chama Desce, vá, vá, vá Vá bagachamento com a mão na cintura Empina essa bundinha, meu Deus é que loucura Sobe, sobe E desce, desce, vá, vá Sobe, sobe E desce, desce Sobe, desce E sobe, desce E sobe, sobe E desce, desce Sobe, desce Então para no meio pra ficar gostoso Para no meio novinha Para no meio novinha E dê uma reboladinha Rebola, mulher, rebola, mulher Que é isso? Que delícia! E dê uma quicadinha E sobe, sobe E desce, desce E sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce E sobe, sobe E desce, desce E sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Receba seu kit novinha Vini Nogueira Se liga no pica E eu sou do prometente Deep